Começou nesta quinta-feira a segunda fase das coletas do estudo epidemiológico. Na primeira fase, de 904 moradores, o estudo identificou 42 infectados. A maioria desses moradores teve o coronavírus de forma sintomática e só descobriram após os testes da pesquisa. Seu Orlando fez questão de participar da segunda fase. Para mim é importante que tenha um diagnóstico sério, porque essa doença ninguém escapa não. Não tem branco, não tem preto, não tem pescador, não tem jogador de futebol, não tem rico, nem pobre. E nem tem criança e nem tem velho. Essa doença veio, ninguém sabe de onde, e veio com vontade de matar. Se a gente não se cuidar, a gente morre mesmo. E para a Fernanda Noral é muito importante, num lugar desse, pequeno, fechado, Esse exame que eles estão fazendo aí é muito importante. Para mim, se eu posso ajudar, é uma coisa que eu estou fazendo. Jorge também aproveitou para fazer a coleta. O resultado do primeiro teste deu negativo. É bom para mim, é bom para o povo, né, se o povo pensar, eu fazer também, né, igualmente eu, né. Aí é bom, se todo mundo fizer, todo mundo fica tranquilo, né. Vai dar negativo, tomara que Deus, todo mundo dê negativo, né. E a gente melhorar mais a situação aqui na ilha, né. As amostras serão coletadas hoje, quinta-feira, amanhã, sexta, e nos dias 28 e 29 de julho, que são terça e quarta-feira da semana que vem. Serão coletadas amostras do exame de sangue, além da secreção do nariz e da garganta, que é o RT-PCR. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho